Alain Kardec Tradução Salvador Gentile A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo A doutrina espírita é a resultante do ensino coletivo e concordante dos Espíritos. A ciência está chamada a constituir a Gênese segundo as leis da matéria. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Esta nova obra é mais um passo adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme indica seu título, tem por objetivo o estudo dos três pontos diversamente interpretados e comentados até agora. A Gênese, os milagres e as predições. Dois elementos ou, se quiserem, duas forças regem o universo. O elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois princípios, nascem os fenômenos especiais que são naturalmente inexplicáveis. Caso se faça abstração de um deles, absolutamente como a formação da água, seria inexplicável caso se fizessem abstração de um dos dois elementos constitutivos, o oxigênio e o hidrogênio. Trecho extraído da introdução. Editora Boa Nova